Fala, Nação Rubro-Negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, Nação Rubro-Negra, e já estamos por aqui. Separei alguns temas, galera, agora para vocês, temas importantes para a gente estar tratando aqui nesse vídeo, principalmente sobre o mercado da bola, sobre essa viagem do Flamengo. Flamengo que está com as malas prontas ali, lógico, representado pelo seu vice-presidente de futebol, o Marcos Braz e também o executivo do Mengão, que é o Bruno Spindel. Ambos estão ali rumo à Europa. Você já sabe que está tentando, vai tentar a liberação do Luiz Henrique e também do Matias Vinha. Vamos atualizar vocês quanto a essa situação, porém também vamos atualizar vocês quanto a situação do zagueiro Léo Ortiz, galera. Exatamente, o Léo Ortiz que dá mais um passo em direção ao Flamengo. Parece que realmente o jogador está disposto a fazer tudo o que for possível para se transferir para o Mengão. Vou trazer para vocês também um churrasco que aconteceu na Gávea, para ser organizado pelos apoiadores do presidente Rodolfo Landim. E também vou trazer a situação do goleiro Agostinho Rossi, que teve uma surpresa. Vou trazer também essa situação. Mas vamos começar aqui falando sobre essa viagem do Flamengo para a Europa. O Flamengo que o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão ali rumo à Espanha. Eles vão fazer uma conexão. Vão primeiro descer em Portugal e de Portugal uma conexão direto para a Espanha, onde eles terão reuniões marcadas, principalmente com o empresário do Luiz Henrique. O empresário do Luiz Henrique estará esperando o Marcos Braz, parceiro. Inclusive, segundo informações do GE, a ideia de negociar pessoalmente foi do Stefano Castagna, que é o empresário do Luiz Henrique, que o Marcos Braz fosse olhar olho no olho. Como eu trouxe para vocês mais cedo, a ideia é apresentar um projeto de carreira para o jogador, que é tão jovem ainda, o jogador que sempre sonhou em jogar na Europa, mas infelizmente viveu um momento de baixa. Inclusive, agora na última partida, contra o Granada, ele foi titular, até fez uma boa partida. Mas vive um momento de baixa jogando na Europa e o Flamengo tenta repatriar, tenta convencer o jogador que, para ele, o melhor de tudo seria vir para o Flamengo. E, a partir disso, ter ali a possibilidade de fazer bons jogos, crescer no time, chegar à seleção brasileira e aí voltar a ter visibilidade internacional novamente, ali através da seleção brasileira, tendo em vista também que o Flamengo também tem essa vitrine internacional. Lembra do Gerson? O Gerson que foi para a Europa, não se deu bem, voltou para o Flamengo e depois o Flamengo conseguiu colocar ele novamente na seleção brasileira e na Europa. Então, realmente, há esse projeto preparado para apresentar ao Luiz Henrique. Então, o Flamengo vai tentar convencer o jogador que, ele vindo para o Flamengo, a chance dele chegar à seleção brasileira é muito grande. Em relação ao Matias Vinha, galera, o Matias Vinha, que também é um jogador que vive essa expectativa de jogar pelo Flamengo, ele já, inclusive, declarou ali para os dirigentes da Roma que o desejo dele é regressar ao Brasil, em vista que ele já esteve por aqui, na época, defendia ali o time do Palmeiras, se destacou bastante, era titular absoluto, foi vendido, infelizmente, também não foi aproveitado pelo Mourinho, o Mourinho que gosta de jogar com uma saída de três, com três jogadores ali na linha de defesa e utilizando os pontas como ala. E, infelizmente, o Matias Vinha jogando como ala pela esquerda não saiu bem. E, com isso, o Mourinho abriu mão do jogador, ele foi emprestado ao Saciolo, da própria Itália, e agora está aí prestes a ser contratado pelo Flamengo. Qual é a situação? A situação hoje, inclusive, a informação que eu obtive, galera, é que o Flamengo tem uma proposta em mãos, o Marcos Braz vai apresentar essa proposta lá para a diretoria da Roma, e é uma proposta com valores consideráveis, ou seja, valores bem próximos daquilo que a Roma topa negociar o jogador. Então, a chance desse negócio acontecer é grande. É lógico que é difícil, estamos falando de valores altos, mas o Flamengo está com essa proposta e vai apresentar em mãos. É lógico que a Roma vai ter que aceitar também a forma de condução dessa proposta, o parcelamento, metas e etc., mas fala-se que é uma proposta considerável, ou seja, uma proposta que vai fazer com que os dirigentes da Roma balance. Sem contar também que a Roma precisa fazer essa venda. Então, tanto o Luiz Henrique quanto o Matias Vinha, grandes chances de pintarem no Mengão. Vamos aguardar para ver como vai ser essa reunião olho no olho, mas as possibilidades são gigantescas. Agora, falando sobre a saída do goleiro Santos, o Santos que saiu para o Fortaleza. Havia uma expectativa dele fazer alguns jogos no Campeonato Carioca e depois se apresentar o Fortaleza. Pois bem, o Tite achou por bem não utilizar o goleiro, já que ele está de saída, não faria sentido manter ele na equipe. E aí, com essa saída, galera, o Santos que tinha ali a camisa número 1, ficou ali vaga. E o goleiro Agostinho Rossi herdando a camisa número 1. Então, o goleiro Rossi, a partir de agora, será o novo camisa número 1 do Mengão. Falando sobre um churrasco que aconteceu neste domingo, na Gávea, ali na sede do Remo, um churrasco organizado, galera, pelos apoiadores do presidente Rodolfo Landin. Contou com várias figuras, inclusive até de ex-presidente, como é o caso da Patrícia Morim. O presidente Rodolfo Landin se fez presente, assim também como o vice de futebol do Flamengo, o Rodrigo Dunst também estava lá, e também o Gustavo Oliveira, o vice de Marque, e outras figuras. Foram muita gente ali. É lógico que esse movimento já é um movimento para tentar convencer conselheiros, tentar ali convencer e trazer para perto grupos apoiadores. Então, é lógico que o presidente Rodolfo Landin já vai fazendo a sua política interna, costurando ali as suas alianças, porque ele sabe que as coisas não estão nada boas para o lado dele. É, meu parceiro, as coisas não estão nada boas. Vou falar para você, meus amigos, essa eleição aí no Flamengo promete ser uma das eleições mais pesada e mais puxada e mais disputada dos últimos tempos. Isso porque o Flamengo deu algumas vaciladas à gestão Rodolfo Landin, principalmente ali com multas altíssimas, com treinadores fraquíssimos, um ano pífio como foi o de 2023, e isso daí abriu brecha para concorrência. Então, o Landin já vai costurando as suas alianças, fazendo churrasquinho, cafezinho, e ali conversa daqui, conversa dali para tentar trazer apoiadores para o seu lado, beleza? Agora, falando sobre a questão do Léo Ortiz, galera, é parceiro, parece que o Léo Ortiz vai dando mais um passo aí em direção ao Flamengo. Isso porque o Red Bull Bragantino fez um jogo, um jogo amistoso, um jogo treino, inclusive publicação ali do meu amigo Bruno Lemos, tá? E o Léo Ortiz não participou, hein, galera? Não participou desse jogo treino, tá? Então, o Léo Ortiz, que já vem treinando há alguns dias separadamente, ele não participou do jogo treino, isso vai ficando claro, que o Léo Ortiz vai ficando cada vez mais longe do Red Bull Bragantino. Lembrando que o Red Bull Bragantino vai disputar a pré-libertadores, tem um jogo importantíssimo agora em fevereiro, e o capitão do time, que é o Léo Ortiz, o zagueiro principal, não está treinando com o grupo. Então, isso mostra que ele não está mais com foco no Red Bull Bragantino, e isso tende a fazer ali, tende a forçar a diretoria do Red Bull Bragantino a aceitar a proposta do Flamengo, ou vai ficar com o jogador completamente insatisfeito. Eu acho que esse negócio tende a acontecer, né? É aquele lance, quando o jogador não quer, não está mais ali com a cabeça no time, esquece, galera. A verdade é essa, né? Então, eu acho que teremos ali um desfecho positivo, né? Tem tudo para acontecer, mas também é importante frisar para vocês que o Flamengo, além do Léo Ortiz, o Flamengo também vai aproveitar esses dias na Europa, né? O Marcos Braz, para fazer contatos com outros agentes, e pode ser que apareça novos zagueiros por lá também. Então, é bom aí o Red Bull ficar de olho, porque senão vai perder a proposta. Se perder a proposta, né? Já viu, né? Vai ficar com o jogador insatisfeito no elenco, isso não é nada bom. Ou pode ser que o Flamengo também contrate duas peças, né? Venha o Léo Ortiz e venha mais um zagueiro. Isso daí também pode acontecer. Lembrando que o Léo Pereira, Fabrício Bruno, são jogadores que constantemente o futebol árabe está de olho ali, e no meio do ano pode ser que chegue proposta por esses atletas, né? Vamos ficar de olho, porque outras peças, além dessas que estão sendo ventiladas, estão sendo ventiladas no Flamengo, poderá pintar aí nessa viagem do Marcos Braz. E aí, galera, fica a pergunta no ar. Será que eles vão para lá para passear e voltar sem ninguém? Será que eles vão para lá para fazer mochilão e voltar cheio de peças? Ou será que eles foram para lá e vão voltar com mochilinha, né? Então, está aí os três top. O que você acha? Os caras vão voltar com mochilão, mochilinha ou vão para lá para passear, né? E aproveitar aí a estadia, né? O cartão corporativo. Coloca aí nos comentários que quero saber a sua opinião sobre isso. Galera, então é isso, tá? Essas foram as informações de momento. Lembrando a vocês que daqui a pouquinho eu vou trazer mais novidades aí para vocês, né? O Flamengo que joga no dia 17, tá? As viagens ali do Flamengo, né? E para os próximos confrontos também, depois do jogo com o Nova Iguaçu, serão sempre um dia antes da partida, tá? Então, o Flamengo não vai ficar no local, não. Vai um dia antes, aí chega lá, joga e depois regressa novamente. Beleza? Tamo junto, nação, Bruno Negra. Isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação! Fui, nação! Fui, nação! Fui, nação! Fui, nação! Fui, nação! Obrigado.